Já de volta com seu Sem Censura Pará de todas as tardes, o nosso programa está ao vivo, reapresentaremos este programa hoje à noite a partir das 23 horas e para quem participa ao vivo no final do programa de hoje poderá participar do sorteio desta garrafa produzida pelas oficinas do Corro Velho. É uma garrafa feita de reaproveitamento de vidro com técnicas em cestaria e para quem participou segunda, terça e hoje, quarta-feira, terá direito a ter o seu nome ali na nossa urna especial de sorteio. Não é isso, Dayana? É isso mesmo. Já estou anotando todos os nomes de quem está participando hoje aqui com a gente e você também pode participar. Basta mencionar a gente aqui no Twitter com o arroba Sem Censura APA ou enviar mensagem para o nosso WhatsApp no 988957957. Estou esperando a sua participação. Vamos lá então, próxima pauta do programa. Nos próximos dias 22 e 23 de abril, ou seja, neste final de semana, acontece o desfile das escolas de samba não só do Rio de Janeiro, mas também do estado de São Paulo. Depois de dois anos, sem ver aqueles grandiosos carros alegóricos e as lindas fantasias de cada ala, finalmente sentiremos o gosto do carnaval no ao vivo. E é com este clima de folia que vamos conversar sobre um artigo que fala sobre a importância do império de samba, quem são eles, como marco da resistência cultural no bairro do Marizal, sendo o último núcleo de cultura popular daquela comunidade. E quem conversa sobre o assunto é o produtor e autor do artigo, Sandro Destro, que já está aqui conosco, pesquisador sobre o tema. Sandro, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde para você. Vamos fazer, na verdade, uma análise do que representa o carnaval para o Brasil. E agora, justamente depois da quaresma, depois da páscoa, a realização de grandes carnavais, que são os carnavais justamente de Rio de Janeiro e São Paulo. Boa tarde, obrigado pelo convite, Vanessa. Bem, basicamente, o carnaval, muito além da questão do divertimento e das questões ligadas à cultura de modo geral, ele também tem um papel social, porque o carnaval não deixa de ser um agente inclusor. Ele é um papel, ele é uma ferramenta, um veículo, digamos assim, que inclui os desconhecidos da sociedade. É o seu Zé da chapelaria, é a dona Maria costureira do barracão, São essas personalidades que o carnaval vai trazer para a avenida e vai dar vez e voz. E essa é também, e principalmente, em minha opinião, um dos papéis fundamentais do carnaval. Claro, sem abordar a questão cultural, que também é absolutamente importante. Isso sem falar que, apesar da culminância ser em dois ou três dias de desfiles das escolas de samba, as escolas, na verdade, se preparam o ano inteiro para que o carnaval seja realizado. É, exatamente. Quanto a isso, existe um trabalho intenso de barracão em todas as escolas. E, assim, é um trabalho que ele é feito com um planejamento estratégico, a fim de que a cada etapa, durante o ano inteiro, como tu mesmo já disseste, possa se vencer os objetivos lá das planilhas e dos planejamentos estratégicos elaborados por cada escola. E, no final, o coroamento de tudo é o carnaval em si, como diz a canção, para tudo se acabar na quarta-feira. Que maravilha. Então, o que te levou a decidir investigar sobre o império de samba, quem são eles? Olha, eu ouço essa pergunta frequentemente. Eu preparei até algumas escolas, caso eu esqueça alguma coisa. Mas, basicamente, se deu por conta de um projeto de iniciação científica, como aluno de arquitetura e urbanismo do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, em que, inicialmente, essa que é a coisa da pesquisa, foi curioso, porque a pandemia impôs limites, como todo mundo sabe, além dessas questões dos limites. Também eu esbarrei, no início da minha pesquisa, com a falta de material bibliográfico estritamente relacionado ao bairro do Marizal. A minha pesquisa, inicialmente, seriam as batalhas de confete, no âmbito do progresso urbanístico e tudo mais, e quais foram as influências desse processo urbanístico na questão das batalhas de confete. E, acredite, eu fiquei seis meses lutando para ter acesso a um conteúdo bibliográfico e não consegui. Razão pela qual eu fui obrigado a mudar o tema, que, inclusive, causou a vontade de pesquisar com a paixão pelo samba, que se voltou exatamente para a questão da resistência cultural no bairro do Marizal. E eu passei a olhar, a partir da minha própria escola de samba, que é o Império do Samba, quem são eles, como um marco significativo desse processo, como o último núcleo de resistência, como tu mesmo já disseste, simbólico para a cultura do Pará, de um modo geral, uma vez que a escola é uma das grandes formadoras da identidade cultural da capital paraense, considerando que, do quem são eles, saíram inúmeros artistas, se um apenas comete uma injustiça sem tamanho. Então, por essas razões, eu me voltei para a escola de samba e, através do método de história oral, já que não havia um material bibliográfico, eu entrevistei os beneméritos, as pessoas mais antigas, personalidades do bairro, as pessoas que contam a história, que vivenciaram esse processo e que podem falar deles a partir de suas próprias vivências. E aí culminou com o resultado da pesquisa que está divulgado, publicado, perdão, na revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. Por que você considera um núcleo de resistência naquele bairro, considerando que o bairro do Marizal é o que? Um bairro elitizado? Exatamente por conta de um processo chamado de gentrificação. Interessante. Que significa, em grosso modo, enriquecimento. O que acontece? Na esteira das progressões urbanísticas que o bairro sofre, o bairro é qualquer outro lugar, e isso acontece no mundo todo, Vanessa, não é só aqui. Então, as ferramentas, as metodologias, a dinâmica sistêmica da coisa acontece sempre da mesma maneira. Há uma progressão urbanística, há uma mudança na morfologia urbana daquele lugar. A malha urbana é transformada. Com a esteira dessas melhorias, também há e vai acontecer o aumento exorbitante do custo de vida. E isso faz com que as populações originárias sejam obrigadas a migrarem para outros lugares. Isso acontece no mundo inteiro. Então, quando eu digo que o Quem São Eles, não apenas o Quem São Eles, de modo geral, o Carnaval, Rancho Não Posso Me Amofinar, que é a quarta escola mais antiga do Brasil, Piratas da Batucada e tantas outras, é que em Belém, especialmente, o Carnaval tem passado por períodos que apontam para um enfraquecimento do movimento. E por isso que há uma preocupação das escolas de samba em agregar as novas gerações, a fim de evitar que esse enfraquecimento culmine, como culminou com os movimentos de cultura popular no bairro do Marizal. À medida em que esse processo urbanístico foi desenvolvendo, as culturas populares foram quase totalmente extintas. Excelente. Vamos às participações. Está chegando bastante perguntas aqui para você. A Bernadette, da João Balbi, comentou aqui que seus irmãos todos desfilaram pela Quem São Eles em épocas diferentes. Ela quer saber como a QSE, sigla do Quem São Eles, está sobrevivendo à pandemia. E qual o nível de aceitação dessa agremiação dentro do bairro, cujo metro quadrado é um dos mais caros e cobiçados pela especulação imobiliária? Ela pergunta. Uau, que pergunta, hein, Berna? Berna, um abraço para a Berna, uma querida amiga. Bem, essa pergunta é um pouco complicada, mas ela tem uma resposta. Quem são eles? Ele, por representar, ter essa significância na questão da representatividade do bairro do Marizal, ele não deixa de passar por situações que envolvem justiça. Existe uma, não é uma crítica à posição, ao status social das pessoas, mas é uma crítica ao poder econômico que não dialoga com questões da cultura popular. E quando o faz, necessariamente tende a fazer uma substituição de narrativas a fim de fazer com que aquele movimento transmita o que é prioritário para esse poder econômico. E o Quem São Eles, ele infelizmente sofre com ações judiciais, durante os nossos ensaios, apedrejamentos no barracão da escola, as pessoas questionam por que a escola não vai embora de lá, enfim, diferente, por exemplo, fazendo uma comparação, um comparativo para que seja possível entender, o Rancho Não Posso Me Amofinar tem uma situação muito diferente, porque a comunidade juronense abraça a escola de samba. E o Império do Samba Quem São Eles tem essa dificuldade exatamente porque é um bairro que passou por esse processo de gentrificação e essa melhoria urbanística trouxe para aquele lugar que, como bem disse, é o metro quadrado mais caro de Belém e essas camadas não dialogam com a cultura popular. E quando o fazem, já disse e repito, tendem a forçar uma substituição de narrativas. Interessante. Mais participação. A Jomile Brito, do bairro da Marambaia, quer saber onde surgiu a sua inspiração para a escolha do tema. Bem, eu tenho um grupo de WhatsApp, eu participo de muitos grupos de WhatsApp de ex-alunos do Colégio Estadual Paz de Carvalho. E eu tenho um grupo especialmente que foi criado por mim. E em um determinado momento, debatendo sobre carnaval, isso em 2019, eu acho, um querido, um irmãozão, que é o João Júnior, ex-aluno do Paz de Carvalho, ele citou uma fala muito breve. Já pensou se falassem do Paz de Carvalho no carnaval? Eu falei, é, olha, dá um bom tema. E aí, um dos beneméritos do Quem São Eles, que é do grupo IES, aluno, levou a conversa até a direção e surgiu um carnaval, um enredo em torno do Paz de Carvalho, que é essa camisa que eu estou usando agora. E a partir desse bom relacionamento do Colégio Estadual Paz de Carvalho com o Império do Samba, Quem São Eles, e mais a minha necessidade de desenvolver uma pesquisa científica, considerando uma triade ou um tripé onde eu já estava inserido, eu juntei as três peças e disse, eu vou pesquisar isso aqui porque é interessante e vai, como diz no meio do carnaval, vai dar samba. E deu. Ai, que bacana, boa origem. O que mais nós temos? O Alex, do Bairro do Coqueiro, quer saber quais seriam as ferramentas do Quem São Eles que poderia utilizar a fim de oxigenar sua comunidade, sobretudo atraindo a juventude naturalmente afastada do samba. Legal. Uau, bem, Alex, a minha resposta é a seguinte, essa é uma dificuldade que eu acho que todas as gerações, todas as escolas enfrentam, até eu já falei sobre isso, que é o enfraquecimento do movimento. Exato. Porque as novas gerações, elas não se agregam, parece bobagem, mas elas naturalmente buscam outras formas de manifestações culturais e o samba não é uma prioridade, não parece ser pelo menos para essa nova geração. Então, talvez uma saída para vencer essa resistência, digamos assim, que essa nova geração tem em relação ao samba, passe pela questão do espaço. A escola precisa estar aberta para receber essas novas gerações e dialogar com aquilo que elas têm como prioritário e trazer essa juventude para dentro dos seus espaços e permitir que outras manifestações de cultura possam se utilizar deles. Essa é uma maneira de agregar a juventude. Talvez seja uma delas, não a única, mas a principal delas, considerando que as novas gerações com as tecnologias, com os smartphones, a internet, elas têm uma atenção especial para esse lado, enquanto as culturas mais tradicionais ou mais ligadas, por exemplo, ao carnaval, não é objetivo, mas há maneiras de sanear essa questão com, como eu já disse, essa abertura do espaço para que essas novas gerações possam manifestar, expressar suas artes e se agregar de uma forma ou de outra às escolas de samba. Mas olha, Sandro, uma andorinha só não faz verão. E a gente sabe que, apesar de toda a iniciativa e boa vontade que as escolas de samba têm em agregar à sua comunidade, elas não têm pernas, instrumentos e logística para isso. Não seria a hora da comunidade, bairro, poder público estar unido no universo só, buscando essa força, buscando ações motivacionais para agregar a juventude no aspecto dessa cultura popular? Sim, seria, eu concordo. Mas veja, diferente do carnaval do Rio de Janeiro em São Paulo, por exemplo, onde há uma profissionalização em Belém, nós não temos essa dinâmica carnavalesca ainda. Não me consta que já teve, parece que não. Embora reconhecidamente o carnaval de Belém já tenha ocupado a segunda ou terceira posição de carnaval mais importante do país, da década de 70 para cá, ele veio descendo o ranking. E esse ranqueamento, à medida em que vai descendo, ele também vai trazendo consigo a diminuição dos investimentos, seja dos patrocinadores, seja do próprio poder público. E no que tange ao carnaval de quem são eles, sem o poder público, é impossível que a escola consiga implantar projetos mais abrangentes, com vistas apenas de garantir que quem são eles, enquanto marco de memória cultural do bairro do Marizal e de Belém, também possa sobreviver com as suas atividades, sendo continuadas por outras gerações. Que bacana. Vamos à participação do público. A Carolina, pessoa do bairro da Cremação, quer saber o que te fez falar do QSE, na sua iniciação científica. O que te fez apaixonar pela escola e se teve alguma influência de outra coisa? Bem, basicamente, já até respondi a essa pergunta, mas eu quero dizer para a Carol, que é do Império de São Marquinhos e São Eles, repórcio de estandarte, que é a questão da importância da escola do Império de São Marquinhos e São Eles para a cultura. Eu sou produtor, então é o meu lugar de fala. Então, para mim, foi tudo... Foi uma paixão que passou e ficou. É, não foi um rio que passou pela minha vida, não. Era uma paixão mesmo. Eu costumo dizer para as pessoas que me conhecem muito, tu amas mais o Colégio Estadual Paz de Carvalho ou o Império de São Marquinhos e São Eles? Eu falei, eu prefiro juntar os dois e amar tudo junto num pacote só. Tem mais participação. Sim. O Isaac Barbosa, do bairro do Guamá, gostaria de saber se foi difícil fazer essas entrevistas, sem se deixar levar pelo sentimento que tem pela pessoa quem são eles. E quanto tempo você levou coletando esse monte de informação? Olha, na coleta de dados, eu acredito que uns nove meses. O projeto ali foi... É, foi uma gestação, né? Exatamente. Nem tinha pensado por esse lado. Obrigado. Nove meses, aproximadamente. E aí, assim, meu professor, meu orientador, que é o professor-mestre Edvaldo Castro Neto, ele estava sempre ali, Sandro, olha, a direção melhor talvez seja essa e não essa. seja mais linear e um cara apaixonado não consegue ser linear, gente. Ele vê coisa boa em tudo e ele se distrai muito rápido. Então, assim, não foi fácil. Um dos autores que norteou a minha pesquisa é o Pollack. E o Pollack, ele vai falar sobre o método de história oral, que foi o método que eu usei. Eu já expliquei as razões aqui. E ele diz o seguinte, todo entrevistador precisa tomar um cuidado de manter-se distanciado do entrevistado à medida em que ele consegue transmitir a mensagem, ou seja, ele consegue fazer a pergunta sem direcionar o entrevistado para a resposta. E essa foi uma grande dificuldade. Imagina, apaixonado pelo carnaval, ser peciano, louco pela minha escola de samba, eu já chegava com a pessoa, olha, Manine, é o seguinte, tu achas realmente que esses prédios, quando começaram a ser construídos, não incentivaram o fim dos processos de cultura popular? Aí é óbvio que... Induzindo a resposta. Induzindo a pessoa. E a pessoa vai dizer para mim assim, poxa, é isso mesmo, santo, tu já até respondeste por mim. Tu já pensaste? É complicado. Foi difícil, viu? Muito difícil. Essa foi a principal metodologia que você encontrou para poder coletar as informações. Foi uma vez que eu não consegui encontrar o material bibliográfico. Exato. Mas veja, eu repito, o material bibliográfico que eu me refiro é especificamente na delimitação da problemática que eu sei que é no bairro do Marizal. Por exemplo, só citando aqui, uma das grandes batalhas de confete que aconteceu no bairro do Marizal eles eram feitos ali na Praça Brasil e o realizador já morreu na década de 80. Isso em que ano as batalhas de confete? Elas foram enfraquecendo da década de 70 para cá. No geral, o Fernando Pessoa, que é um mestre na arquitetura e no carnaval, ele é uma das pessoas que mais fala sobre isso. O Fernando Pessoa, ele criou, por exemplo, para quem não sabe, só abrindo um parênteses aqui, o Quem São Eles foi quem inventou a questão da apresentação de escola de samba em planta baixa. A escola apresenta uma planta baixa de como a escola vai entrar na avenida. E foi uma criação do Fernando Pessoa, que é o mestre dos arquitetos em Belém. E o Fernando, ele vai dizer sobre exatamente isso, que quando as batalhas de confete foram acontecendo, elas vão, à medida que chega a década de 70, se enfraquecendo, até o momento que elas deixam de acontecer. E isso resultou na falta de registro documental e imagético sobre todos esses movimentos. E aí foi bem difícil. Eu imagino. Nessa coleta de entrevistas, Sandro, algum momento de saudosismo especial te marcou? De pessoas que eram brincantes do carnaval daquela época e hoje lembram com muita saudade de tudo aquilo que viveram? Muitas, muitas. Por exemplo, eu entrevistei a dona Negrita, que é uma senhora como moradora do bairro, e é benemérita do Império de Samba Quem São Eles. Eu entrevistei a dona Lourdes, a dona Lourdes tem uma história particular interessante. Ela foi passista, foi, se eu não me engano, porta-bandeira, foi baiana por muitos anos e hoje ela lidera a ala das baianas. E toda a família da Lourdes é envolvida com quem são eles. A filha é porta-bandeira, o filho, o Genro é um dos músicos do carroção da escola, o filho mais velho é diretor de harmonia, inclusive é meu diretor porque eu sou a harmonia do Império de Samba Quem São Eles. E a vivência dessas pessoas me deixou com os olhos marejados, porque eu priorizei, eu peguei o telefone e gravei as entrevistas. E quando eu chegava em casa que eu ia transcrever, só de ouvir aqueles relatos, eu ficava com os olhos marejados de lágrima. Eu imagino. Tem mais perguntas para você, vamos lá. O Jonathan Souza, do bairro Lá de Abaetetuba, comentou aqui que ele também já foi destaque do Quem São Eles. E ele gostaria de saber se existe influência da forte cultura do bairro do Marizal na música de Valdemar Henrique. Obrigado, Jonathan. É meu parceiro de vida e de trabalho. Obrigado pela pergunta. Bem, a resposta é sim, houve. O maestro Valdemar Henrique, parece que nem faz parte da pesquisa, mas está relacionado ao tema, ele morou um tempo no bairro do Marizal. E, inclusive, é um trabalho que nós desenvolvemos na Escola de Música da UFPA, onde eu também sou aluno, sobre a influência da música afro-religiosa na música de Valdemar Henrique. E é interessante que ele morou um tempo no bairro do Marizal e ele é exatamente o reflexo do que o bairro do Marizal importa para a cultura em Belém. Ele tem um determinado momento em que ele vai para a Europa, ele já tinha nesse período se apropriado daquela questão da influência das religiões de matrizes africanas, e lá na Europa vai resultar num trabalho musical maravilhoso, onde ele grava Ponto de Obaloe, por exemplo, mas também grava outras conhecidas, como Pocopeneiruê e uma série de outras canções marcadamente relacionadas por sua experiência nos terreiros de Umbanda. E aí, quando se fala dos terreiros de Umbanda, é importante ressaltar, Vonês, que os terreiros de Umbanda funcionaram como um núcleo que traziam os outros grupos de cultura popular, Boas Bombas, Bambiás, Lundus, Cordões de Pássaro, todos geralmente funcionavam em torno de um terreiro de Umbanda. À medida que um terreiro de Umbanda do Marizal deixava de existir para dar lugar a um condomínio, outros grupos também sofriam o mesmo processo de extinção por conta dessa questão. E aí isso vai se refletir naquilo que eu já falei, sobre a questão do Império do Samba, quem são eles, trazer as novas gerações para dentro do seu espaço, para evitar o efeito contrário. Perfeito. Mais pergunta do público. O Wilton Santos, do bairro do Tapanã, quer saber qual a origem do nome da escola Quem São Eles. Ah, é curiosa, é curiosa. Olha, originalmente, o Quem São Eles, basicamente o Quem São Eles... Exatamente, mas é isso, todos perguntam, mas mano, vem cá, me diz uma coisa, égua, não é... Quem são eles, mas assim, é porque já teve a questão da interrogação, já fez parte do nome da escola de samba. Hoje não faz mais, mas ele começou mais ou menos assim. Dissidentes de uma escola de samba chamada Boêmios da Campina, porque discordavam, questões de direção, etc., saíram e criaram um pequeno grupo que não tinha nome. E veja, não sei se por se tratar de um grupo de incipientes hébreos do carnaval, ou se por falta de dinheiro mesmo, numa das primeiras apresentações públicas daquele grupo, a fantasia estava feia, eles estavam porres, enfim, um conjunto de fatores característicos do carnaval. E aí veio alguém animado no meio da folha e olhou assim, ah, tá feio. E aí foi ficando, eles resolveram usar o nome, tá feio. Dois anos depois é que os diretores mudam para quem são eles, ainda com interrogação, mas ainda no bairro do Reduto, que é a origem do Império de Samba, quem são eles, é no bairro do Reduto. Alguns anos mais tarde eles conseguem comprar o terreno, alugar o terreno onde a escola é hoje, e muitos outros depois é que se consegue comprar o terreno e se constrói um barracão de madeira que foi substituído pelo que nós temos hoje. Essa é a origem do nome do Império de Samba, quem são eles? Do início até hoje, o Império de Samba, quem são eles, tem quanto tempo de existência? 76 anos. Só isso, né? Fez de janeiro desse ano agora. Que maravilha, tem mais participação do público. A Ruth Leia, do Bairro da Cidade Velha, quer saber quais as perspectivas futuras do quem são eles no contexto paraense. Olha que legal, a galera do quem são eles está participando bastante. A Ruth Leia, ela é maestrina, auxiliada pelo mestre Pedro Paulo, conhecida como a Buba, abraço para a Buba. Bem, as perspectivas futuras são aquelas que eu também já falei, né? Agregar as novas juventudes, permitir com que elas tenham um espaço onde elas possam expressar suas demandas, as suas artes e fazer com que esse público entenda a importância, não necessariamente apenas do Império de Samba, quem são eles, mas também do Carnaval e do que ele representa para a cultura, para a economia e etc., fazendo com que eles se agreguem às escolas de samba. E eu me referi no contexto geral. Império de Samba, quem são eles? Eles Rancho Não Posso Me Mofinar, Piratas da Batucada, Chodó da Negra, Boli-Boli e as demais escolas de samba de Belém. Maravilha. Mais participação? O Flávio Lobato, do bairro do Guamá, está ligadinho aqui na nossa entrevista e ele pontuou aqui, como você disse, a escola de samba passa a ser um instrumento de inclusão social. Desse ponto de vista, há uma interação dos moradores do bairro do Marizal com essas pessoas vindas de outros bairros mais periféricos? Bem, é... E eu vou além. Você conseguiu identificar em algum momento algo discriminatório ou preconceituoso dos moradores atuais com relação à conduta e à movimentação do quem são eles? Vou te contar duas experiências que não são minhas, mas me foram relatadas. Uma é pelo nosso querido Edgar Augusto Proense, que eu entrevistei por ocasião dessa pesquisa e o Edgar me contou uma história interessante. Um dia, o Edgar descendo o elevador do condomínio dele, encontrou um grupo de moradores e aí alguns deles disseram, olha, vem cá, tu não és de lá, dessa escola? Manda parar com esse barulho, porque se incomoda. E o Edgar, culto como é, conhecedor da história do quem são eles como é, bem, mas eu vou te dizer, tá, ti que não és de lá, antes de tu chegares aqui, o quem são eles já estava. Ele tem uma representatividade cultural que este condomínio nunca terá. Então, assim, mais ou menos nessa esteira que acontece todo o processo. E, assim, o quem são eles, ele ostenta o epíteto de a escola do povo. E por que que é a escola do povo? As pessoas perguntam, mas a torcida maior não é a do rancho, etc. Sim, claro, não se pode negar uma coisa que é óbvia. Mas quando o quem são eles diz que é a escola do povo, é exatamente porque ele consegue agregar à sua comunidade pessoas de todos os bairros de Belém e de outras cidades também. Exatamente por conta da sua história e da sua ligação com a identidade cultural do bairro do Marizal e também de Belém. Alguém que foi ao quem são eles, ah, eu gostava tanto do Alcir Guimarães, eu vou no quem são eles por causa do Alcir Guimarães. Ah, eu sou fã do próprio Edgar Augusto, eu vou ao quem são eles porque é onde ele está. E envolve poetas, envolve artistas, bailarinos, cantores, uma gama de pessoas que tiveram suas origens no casarão do samba do Marizal. Mais participação do público. Ah, eu estou adorando as histórias, vamos lá. Eu também estou. A Odete e o Pedro Paulo Júnior estão acompanhando a nossa entrevista e eles estão adorando. Eles querem saber o que você acha das oficinas de percussão oferecidas para a comunidade em geral, mesma escola cercada por prédios residenciais e comerciais. Oh, que pergunta. Salve, mestre Pedro Paulo, mestre de bateria do Império de São Paulo. São eles, um abraço. Bem, eu sou produtor, né? Sou músico, então sou da arte. Eu vou sempre achar que é maravilhoso, é uma iniciativa maravilhosa, né? Nós sabemos do potencial que a arte tem em transformar vidas e quando eu digo isso, não é apenas um discurso meramente pensado a fim de agradar quem ouve. Não, é porque é o que eu vivo na minha vida, é o que eu vejo. Eu tenho um sobrinho que participa de um projeto social da professora Glória Caputo, a Fundação Amazônica de Música, que toca violino. Então, assim, eu tenho absoluta certeza do que isso representa na vida de uma pessoa carente, na vida de um jovem, de periferia, o quanto isso vai impactar, no final das contas, as pessoas não entendem, mas impacta até na redução dos índices de violência. Porque o jovem deixa de estar fazendo algo que não contribui com a vida dele e passa a desenvolver uma arte, uma habilidade que lá na frente vai lhe permitir ter emprego e renda. Então, assim, o Quem São Eles, ele tem oficinas de percussão ministradas pelo professor Pedro Paulo, brilhantemente assessorado pela Buba e nesse âmbito das oficinas, ele consegue agregar não apenas as pessoas do bairro, inclusive, fique claro, né? Os que menos agregam são os do bairro, porque a elite não dialoga, como eu já disse, com a cultura popular. Mas pessoas de outro bairro, filhos de pessoas ligadas ao Império do Samba, quem são eles? Pessoas que ouvem falar ou que tem um vizinho que é ligado ao Império do Samba, quem são eles? E essa coisa funciona como um agente multiplicador. O maestro Pedro Paulo ensina o conhecimento para os seus auxiliares, Arthur, Buba, Marcínio, enfim, e eles, por sua vez, reproduzem com os alunos. Isso acaba se tornando uma cadeia de multiplicação de conhecimento da cultura popular. Isso, no final das contas, fortalece. Mas eu repito, sem a participação do poder público, é impossível que as escolas de samba em Belém, eu digo, as escolas de samba, consigam desenvolver os seus trabalhos por conta da dificuldade orçamentária e o mercado em Belém não consegue agregar. Por exemplo, em 2019, eu acho, a escola de samba do Rio de Janeiro, a Vila Isabel, fez um carnaval de 13 milhões de reais. Imagina, uma escola de samba em Belém, gente, faz carnaval com 200 mil, vocês não imaginam. Com certeza, consegue fazer milagres. Tem mais participação do público. O Valberte Monteiro, do bairro dos Joronas, comentou aqui que o carnaval em Belém já foi considerado o terceiro melhor do Brasil. Hoje está relegado ao quase esquecimento. Ele quer saber o que fazer para recuperá-lo e devolver sua antiga performance. Boa pergunta. Um beijo, Valber. Um beijão, Valber, querido, cpciano, grande amigo, Valber Monteiro. É, porque ele está aos dois lados, ex-aluno do CPC também. Mas o Valber é rancho. Valber é rancho, apaixonado. Salve rancho, não posso me amofinar. Salve, Valber Monteiro. Bem, a resposta é basicamente profissionalizar. À medida que profissionaliza, você permite que a pessoa possa viver daquilo. Se ela vive daquilo, ela não precisa ter outras atividades. O que vai acontecer? Consequentemente, se dedicando mais àquela questão, ela vai se aprimorar naquilo. Sinto, profissionaliza. Ela vai se profissionalizar e isso na avenida vai refletir. Mas como vai refletir? Vai refletir com alegorias melhores, fantasias mais luxuosas, escola mais organizada, maior aparato tecnológico no desfile, porque uma coisa tão básica, por exemplo, como um radiocomunicador, que é tão comum nas escolas de samba do Rio de Janeiro, nós não usamos, porque nós não temos recursos financeiros para isso. Exato. Mais participação. Alessandra, lá do Maracangalha, quer saber como o seu trabalho pode estar inserido no planejamento urbano, garantindo a preservação da cultura e do espaço urbano. Seria a educação, investimento, o que poderia melhorar? Qual é o futuro desse artigo que você escreveu? Olha, o futuro do artigo, eu te confesso que eu mesmo não sei. Eu espero que renda outros desdobramentos. Um deles pode ser esse. Sim, um deles pode ser esse. Mas a questão do reuso ou requalificação, refuncionalização do espaço urbano através do processo de entroficação, ele tem, talvez, no fundo, uma razão que é pouco pensada ou pouco trabalhada, que é a questão da inclusão. E se resolve, em minha opinião, essa questão, e eu falo como estudante de arquitetura, além de ser artista, além de ser um artista popular, um cara agregado ao samba, que talvez a solução passe por uma questão de coragem. E aí, quando eu digo coragem, eu quero dizer coragem para enfrentar o poder do capital e fazer justiça social. Com certeza. Porque o que acontece? O processo de entroficação, ele acontece sempre da mesma maneira. É um bairro periférico, onde começam a haver melhorias urbanísticas, começa a haver uma alteração da malha urbana do lugar, e aí vem a questão do encarecimento do custo de vida. Já falei aqui também. Força a pessoa a ir para outro lugar, e aí a elite econômica vence a posse daquele lugar. E quando eu digo justiça social, não é implementação de vingança contra o poder aquisitivo de ninguém. É apenas uma questão de inclusão. E como se resolve? Pensando no que aquela comunidade originária tem de relação cultural, histórica, antropológica, com aquele lugar. E o projeto, ele deve ser pensado a partir desse fundamento. Muito bom isso. Os aspectos morfológicos, eles vão sofrer uma alteração. Vão, é óbvio. O processo todo, ele tende para isso. Mas a questão histórica estará preservada. E, sobretudo, a justiça social estará acontecendo. Em minha opinião. Que maravilha. Para as pessoas que querem acompanhar esse artigo, como é que elas conseguem ter acesso? Bem, eu não sei. Pode falar? Pode, deve. Bem, ele está publicado na revista ibero-americana de humanidade, ciências e educação. Mas, eu também escrevi um artigo jornalístico. Ou seja, não é uma republicação da matéria. Ele é um artigo falando de como foi todo o processo. Ele está publicado na revista Para Mais. Sim. Na edição do mês do Carnaval. Eu quero, inclusive, me permita mandar um abraço para o Ronaldo Rum e para o Rodrigo Rum. Que maravilha. E, agora, nesse final de semana, vai sair... Olha, por conta do desdobramento da questão da matéria, do artigo, eu fui convidado por uma das maiores revistas especializadas em Carnaval do Brasil, que é a revista Carnaval Brasileiro. Eles vão divulgar a matéria, vão replicar a mesma matéria que a Para Mais publicou, com poucas alterações. Mas, também me convidaram para escrever uma matéria sobre o Carnaval de Belém. É uma matéria resumida, sintática, claro, por questões editoriais, mas que vai, de uma maneira geral, pintar, digamos assim, um panorama, um quadro geral de como funciona o Carnaval em Belém do Pará, que eu chamo de O Batuque das Tribos do Carnaval da Floresta. Para quem gosta de Carnaval, vocês veem aí as minhas redes sociais e eu vou publicar futuramente. Muito bom. Eu peço para a produção já soltar aí a rede social do Sandro Destro. Tem mais perguntas chegando. Vamos lá. O Normando Júnior quer saber qual a sensação de finalizar esse estudo sendo parte da escola. Ah, são grandes emoções. Muitas. Eu cometi a petulança de me citar no artigo. Em dado momento, eu digo lá, para mim, que sou produtor e sou filho da escola de samba, foi motivo de honra dupla. Por exemplo, eu falo isso quando eu digo que falar do enredo do Quem São Eles em homenagem ao Paz de Carvalho juntou a fome com a vontade de comer. Então, assim, eu me senti duplamente honrado. Eu tenho um apreço enorme por todas as escolas de samba, falo do Rancho com todo carinho. Com certeza. Falo do Piratas da Batucada, enfim, tenho contato com a maioria dos diretores dessas escolas. Inclusive, um abraço para o Jackson Santarém, que é presidente do Rancho, não posso me emocionar. E eu digo assim, que foi difícil, porque eu fico logo tomado de emoção. Eu sou 100% coração e razão é bem difícil. Às vezes eu tenho que fazer um esforço para que a emoção não me tome e eu não acabo enchendo o artigo de poesias dedicadas ao Império do Samba. Quem são eles? Eu digo, não, melhor ser cientista. Cientista é racional. Que maravilha, mas você é pura razão e emoção. Sandro Destro, foi um prazer te conhecer, querido. Parabéns pelo belíssimo trabalho. Traga mais para a rede de cultura de comunicação e nessa janela que é o Sem Censura Pará. Eu que agradeço. Eu posso só citar, por questões contratuais, a faculdade, o Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, que é quem financia a pesquisa. Muito bom. Eu preciso citar que algumas pessoas, eu já citei o Rodrigo Rui e o Ronaldo da revista Pará Mais, o Edson Calandrini, que é diretor do Império do Samba Quem São Eles, deixa eu pegar a minha cola aqui que é mais fácil, a Rita Lobato, meu Deus, esqueci da minha presidente. Presidente Rita, um abraço para a senhora, o Henrique Ferreira, diretor de Harmonia, e o Glaucio Sapucaí, que é ex-presidente do Quem São Eles e é diretor hoje da Escola de Sambas Associadas, que é o equivalente em Belém à Liga das Escolas de Samba. Professor Glaucio Sapucaí, muito obrigado. E finalizando, o meu orientador, professor mestre Adivaldo Castro Neto, professora doutora Liane Brito, coordenadora do meu curso de Arquitetura e Urbanismo, o Núcleo Gestor de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário da Amazônia, Unupex, e a instituição, por fim. Eu agradeço de todo o meu coração. Nem precisei das colas, vocês vão. Está vendo? Está muito bem. Um beijo, querido, no coração. Foi bom demais. Vamos, então, a um breve intervalo. Daqui a pouco eu te espero aqui no Sem Censura. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho